Música Sejam bem-vindos meus amigos ao canal Joga Sempre E sim, esta vez temos um unboxing zito De um jogo que eu queria na altura Ao mesmo tempo pensei, humm, isto cheira-me a Sonic Mania E foi, claro que foi, Sonic Origins Plus Agora é sempre Plus, não percebo, eu não entendo sinceramente Mas pronto, ainda bem que esperei Porque assim foi a forma de eu adquirir isto Isto foi num Live 3, pago dois Por isso depois há um ou outro jogo, já foi comprado há muito O primeiro foi o Front Mission First Remake E agora foi o Sonic Origins Plus Que traz 16 Classic Sonic Games E eu vim a saber este há pouco Que... É uma vergonha, meu É uma vergonha, mas pronto, eu já vos conto Temos o jogo, não sei o que é que temos aqui O que é que temos aqui? O que é que diz? New Playable Characters Game Tem aqui Twelve Collector Game Gear Titles Boa cena, porque assim dá para jogar os jogos Game Gear Sonic Um deles eu já passei Que foi o Sonic Chaos, precisamente, também está aqui na imagem Mas há o Triple Double ou uma coisa assim do género Agora estou-me a falhar um nome Que não joguei, é uma boa forma Porque, claro, Nintendo Switch, portátil Pronto A Retro, tipo Eu não vou comprar um jogo destes Para uma PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One Porque para mim não faz sentido Se graficamente é a mesma coisa E pá, assim tenho portátil e TV Tipo, toda a lógica de comprar a versão Switch Toda a lógica E então aqui diz Includes reversible coversheet and 20 page artbook O artbook que está aqui Ele persiste, ele não quer sair o gajo Ora vem Já está, já está E o que é que tem mais? Não tem mais nada É uma queixita Pronto, só para vos mostrar Terás 4 iconic titles remastered in widescreen HD New modes, challenges and areas to explore Unlockable bonuses in the museum Acho que isto é um item importante Pós-faz de Sonic Destes jogos Sonic antigos Foi por isso que eu comprei Porque evidentemente Hão de fazer Ou pelo menos eu creio assim Imaginem um Sonic Adventure 1 e 2 Mais outros jogos Sonic 3D Tudo numa coleta anime Como eles fizeram agora Porque, pá Compramos coleções Sonic Mega Drive E, pá É um absurdo A quantidade de coleções da Mega Drive Que há e está sempre lá O puto do Sonic Ainda assim As pessoas insistem em comprar Um Sonic Antigo Tipo Quando tens estas coletâneas todas Epá, eu não percebo Mas Esta Eu não estou a falar contra mim E eu explico já Porque lá está É isso Mas esta versão É diferente Porque esta versão Traz os tais jogos Game Gear Não é como aquelas coletâneas de Sega Mega Drive Que Sonic 1 e o 3 Às vezes Às vezes o 1 e o 2 Sei lá O Sonic 1 está sempre lá É sempre a mesma cena Eles querem fazer à força toda Dinheiro com jogos Mega Drive Neste caso Tendo os tais Game Gear Titles Eu achei que isto justificava-se Está-se bem E pronto Devido a isso 4 iconic titles Remastered in widescreen HD New modes Challenges And areas to explore E a cena de terem animo Estas partes 16 classic titles 1 timeless collection Pronto Aqui E ao preço que foi Eu acho que se justifica-se Vamos ver Agora Puk Está muito fixe Começa logo aqui Sonic the Hedgehog Primeirinho Opa Este aqui Claro Aliás Este Aí meu amor Aqui este Mas este aqui É o icónico da capa Eu Com as últimas controvérsias Eu já Às vezes Já duvido Que haja pessoas Que ainda não tenham jogado Sonic Mas Pronto Aí Eu já começo Eu já acredito em tudo Já dizia um amigo meu Há muitos anos atrás Eu já acredito em tudo Então temos Depois aqui O Knuckles Também Knuckles Badass Isto é que eu gostava Estes desenhos antigos Dos anos 90 Por T.A.N Muito Badass Espetacular Pronto Aqui tem Amy Concept Concept Sketches Dr. Eggman Sim sim Não é o Não Robotnik É que devia ser Eggman Metal Sonic Metal Sonic Era Badass E pronto Temos aqui as capas US Game Covers Porque sim Eram diferentes E depois Sonic CD É muito fixe E aqui sim As nossas Capas Que eu por acaso Gosto mais Mas pronto E depois Temos Japanese Game Covers Exato Com aqueles Traços Todos Entretanto Game Gear Covers Muito fixe isto Lá está O que eu estava Vos a referir Uma coisa que eu gosto É que E agora Lá está Eu já Tenho tudo Aqui nesta Coletânea Tenho tudo Fico muito contente Por isso Como é evidente Eu tenho que vos mostrar Não é que está o Sonic Que é Isto não é Europeu Aqui Deixa eu ver Regional Reversible Cover Sheets Ok As capas Coversíveis Cada região Do Sonic Origins Lá está Eu curto A Europeia É top Lá está A outra Diz Sega Genesis E a nossa Claro Sega Mega Drive Pronto E entretanto Classic Artwork Estou aqui A dar uma olhadela Já vos mostro Ah Está fixe Está fixe Sonic Está bonito Isto Está bonito Concept Sketches Ok E acabou Ui Loucura Vamos ver isto O mal isto Era isto Que eu agora Queria referir Um mal muito grande Na verdade Na minha opinião Não se justifica De todo Acho o mesmo Ridículo Mas pronto É o facto De vocês Ao comprarem Esta edição Que eu acredito Muitos de vocês Depois vão esperar Até para que ele fique Mais barato Um bocadinho Também não vai ficar Muito mais É isto É isto É isto Exatamente Vocês para terem Reading this code Isto Estão a ver Os jogos Estes 12 jogos Game Gear E a Amy E a Amy Vem num código Eu acho Muito mal Muito mal Mesmo Olha Olha Por dentro Está bem bonito Traz o manual Quanto tempo faz Um jogo sem manual É o manual Não é o manual Não é o manual É o manual Só o seja Não é Queria É o manual Mas pronto Está bonito Está bonito Pronto Está fixe Pronto E há o cartuchozinho Sonic Origins Plus E pronto A tal capa reversível Ora bem Vamos ver A capa Que nós temos É esta É fixe Mas sem dúvida O fator nostalgia Não Acenda porque Também aqui Tem este De playable characters E ao menos Aqui traz Os 4 jogos 1 ou 2 players 16 bit cartridge Está fixe Está fixe Está mais fixe Está aí Então vamos fazer isto Zumba Nakaneke Assim Que ele fique direitinho De modo Ah Enganei-me Papen Isto é assim Esta parte é que vai para dentro Vamos ver Ah Fica extraordinário Estou chocado Está muito fixe Está muito fixe Reparem Está muito fixe Está muito fixe Sim senhor Depois Pronto Aqui o honor Sega Mega Drive Super fun The collection The collection with Additude A cena que eu gostava No Sonic Que eu gostava mais Do que o Mario Os jogos de Mario São sempre melhores É escusado Mas o que eu sempre gostei Nos jogos Sonic E no Sonic em si E nas suas personagens Neste caso Tenho aquele ar radical E o Mario não O Mario É fixe Claro Mas o Sonic é um tipo radical É um gajo Um oriço Um gajo Para a cena do correr E Como é o oriço Mas parece ao mesmo tempo É o cabelo dele Ao fim e ao cabo Tipo para trás Assim Pá A cena da velocidade E tudo Era uma cena Que eu Pronto Curti a Yann Eu ia para a casa O meu primo O meu primo é que tinha Uma Mega Drive Eu tinha a Nintendo Eu tinha a Nintendo Com o Mario 1 e o 3 O 2 nunca tive Mas eu adorava Pronto Claro Eu na altura Puto Fascinado com os gráficos Do Sonic 16 bits para 8 bits É natural Mas Mas é isso Fixe Tenho jogos Muito mal O facto de Ter os outros 12 Exato Os outros 12 Estão no Estão em código É Pá Eu acho muito mal Honestamente A Aime Honestamente Também quase que nem quero saber Pá Mas Os jogos Pá Era tudo no cartão Man Qual é a dificuldade De colocar os jogos Game Gear Num cartão Man Qual é a dificuldade Não há dificuldade Está Desfocado Nintendo Direct Qualquer das formas Bem Mega Drive Está ficha Cap Eu tenho Sonic Mania Plus Eu passei Sonic Mania Porque eu comprei Mais ou menos O lançamento Acho que surgiu logo Sonic Mania E depois surgiu Físico Sonic Mania Plus Então comprei Finalmente físico Para a suíte Claro Por questões Óbvias Por razões óbvias Que eu comprei E tal como Fiz agora Isto é um jogo Retro Não faz Qualquer lógica Ter isto Uma Playstation 5 Ou uma Xbox Series X Porque os gráficos E ele vai-te rolar Direitinho Por isso E é isto Vou dar uns toques E vou também depois começar com os jogos Game Gear Porque Apesar de O modo história Agora estar diferente Jogando Sonic 1 O 2 E 3 Por causa de ter Essas sequências em anime Que dá outro encanto Como é evidente Uma coisa que eu Agradeço imenso Apesar de ser digital Não há código É o facto de ter esses jogos Todos Game Gear Jogos que eu não joguei Eles estavam aqui Não é Mesmo Sonic Pinball Que se fala no jogo E pronto E eu nunca joguei Honestamente Agora deixa cá ver Já que estamos com a mão na massa Sonic Labyrinth Sonic and Tails 2 Game Gear Sonic Ah não Tails Sky Patrol Depois temos o Tails Adventures Sonic Drift Sonic and Tails Sonic 2 Game Gear Sonic Spinball Lá está É isso O Dr. Robotnik Mean Bean Machine Já passei E tem outros Mas eu vou ver Qualquer das formas Porque eu tenho a ideia Que estavam aqui os outros O Sonic Chaos Por exemplo Exato Que é o que eu passei E tem o original Na Game Gear Triple Double Ou Triple Trouble Acho Aliás É um dos que eu Não joguei Não sei se está aqui Mas eu vou dar uma vista De olhos São 12 jogos É capaz de ter Pronto Muito obrigado por assistirem Comentem se vocês Chegaram a comprar isto Quais jogos Sonic Que jogaram desta lista Se curtem Se estão a pensar Depois em comprar isto Acho que vale a pena Apesar de tudo Vale a pena Eu imagino Então Quer dizer Eu não sei se nas versões PS5 e Xbox É digital Eu não me admirava muito Honestamente Mas pronto É o que é É o que temos É o que é Infelizmente Mas pronto Acho que este é que foi o jogo Até que me ficou de borla Penso Uma coisa assim Qualquer das formas É isto Comentem então Se gostaram desta Espécie de unboxing E é isso Muito obrigado por assistir Meus amigos Para mais vídeos Subscrevam o canal Se estejam atentos ao twitter Visitem a página no facebook E acompanhem os gameplays E muito mais No blog Joga sempre